Roteiro, livro espírita, venda na Ler Livros Revistas Papelaria. Apresenta lições inspiradas nos princípios espíritos iluminados pelo Evangelho, objetivando orientar e alertar o homem para a busca constante do autoaprimoramento. Aborda assuntos como a missão de Jesus, mediunidade, mente, perispírito, a religião, o destino da terra, entre outros. São subsídios valiosos que permitem encontrar o verdadeiro caminho de libertação espiritual, por meio da prática do amor incondicional. Chico Xavier, o autor, Emmanuel, o espírito, editora FEB, 178 páginas, no tamanho 13x18. Roteiro Aqui estão os dados. Você curtiu? Deixe seu like, me ajude a divulgar a literatura espiritualista para mais pessoas. Inscreva-se no canal, acione o sininho, você será avisado sempre que eu subir um vídeo novo. Aqui temos como você ir à livraria, na Fabrício Abreu, 335, em Nimeira. No final, temos duas miniaturas para você clicar. São vídeos de palestras, cursos e estudos que fizemos para os espíritas. E playlist do canal para você escolher o próximo vídeo. Obrigado! Tchau! 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 Tchau!